Aô turma, sejam todos bem-vindos a um novo vlog aqui no nosso canal e me diz uma coisa, tudo bem, tudo certinho, muitas novidades aí, hein, hein? Eu espero que sim. Aqui desse lado, olhem só, eu estou no finalzinho do meu expediente de trabalho, nós já vamos por aves e criar porque hoje é dia da gente coletar ovos e colocar para chocar para daqui a alguns dias a gente estar celebrando a vida. Antes de eu ir para aves e criar, pessoal, eu fiz alguns flagrantes aqui em relação ao cisne branco, eu vou compartilhar com vocês, mas antes disso, clica aí no joinha para dar aquela fortalecida, se não for inscrito no canal, inscreva-se para acompanhar tudo de pertinho e antes da gente ir lá para aves e criar, olhem só esses flagrantes, pessoal, flagrei novamente os dois cisne copulando e nesse exato momento, é melhor vocês verem, olhem só esse flagrante aqui, se a gente olhar, exatamente aquilo que eu sempre falo por vocês, é entre seis da manhã e sete da manhã, todos os dias é batata, olha só. Zeus está ali nesse exato momento fazendo a monta, é engraçado que ele sempre vai para o lado oposto e aí eles rotacionam ali a mais ou menos 360 graus para poder ficar no posicionamento correto, é realmente um jogo de equilíbrio, é bem desafiador, olha só, nesse momento eu achei que não ia dar certo, mas ele conseguiu virar e nesse exato momento ocorre a monta, olha só, maravilha, ela foi fecundada e aí depois tem essa dancinha que eles sempre fazem, olha lá, eles formam um coraçãozinho, é porque não pegou certinho no ângulo, mas é isso, pessoal, a cópula vem ocorrendo certinho desse casal, estamos no caminho para a chegada do primeiro ovo, mas por enquanto nada ainda, pessoal, eu acredito que está muito relacionado com aquilo que nós conversamos no último encontro, o clima em São Paulo está muito seco, não está chovendo e talvez falta isso daqui para ser a cerejinha do bolo e ela começar a ovular, mas olha só, esse não foi o único flagrante, tem mais. Agora vamos aqui para outro casal, olha só, Mustang e Atena, olha o horário, sempre por volta desse horário, pessoal, a mesma coisa a gente consegue perceber aqui, eles ficam com as penas mais arrepiadas ali na região do pescoço e vão fazendo a dancinha do acasalamento, até o momento em que ocorre a monta, vamos ver se vai dar certo esse daqui, olha só, dá para ver que o rabinho da Atena já está bem arrebitadinho e eles continuam fazendo a dancinha do pescoço, mas parece que ele não está muito empolgado não, está ali coçando as peninhas, vamos ver a hora, 6 e 11, vamos passar um pouquinho aqui, pôr um pouquinho para frente, vamos ver, olha só, continua a dancinha, olha só, o rabinho dela está mais arrebitado ainda, está vendo? É justamente nesse momento que teoricamente ocorre a monta, olha lá, subiu, maravilha, aí ele faz aquela volta, ó, virou, maravilha, e aí ocorre a fecundação, que ele injeta na fêmea o gameta masculino para ir de encontro com o gameta feminino e formar o zigoto, pessoal, um alto biológico reprodutivo, e depois tem a dancinha, e olha lá, eles encostam o pescocinho no outro e faz o coração. E agora vamos voltar aqui para a gente ver nesse exato momento como que está o nosso sistema de monitoramento. Ih, perdemos, opa, olha o que eu já estou vendo aqui, pessoal, então aqui, está carregando todas as câmeras, tá, ó, os cisne, esses aqui não tem nenhuma novidade, os gros, ó, o ninho, ela não está lá no ninho, os dois estão aqui no lago agora, nesse exato momento, mas aqui, se a gente observar, olha só, agora é exatamente 4 horas da tarde, vamos ver se vai abrir esse vídeo aqui para a gente ver. Opa, olha lá, vamos dar um zoom aqui, pessoal, vamos dar um zoom, vamos ver o que está acontecendo aqui, olha só, era, deitadinha, bonitinha no ninho, e Mustang está aqui do lado, e aí, será que temos um ovo ali hoje? E olha só, tem bastante penas aqui, hein, penas, os índicos estão aqui de boa, olha só, quando os marrequinhos for para o lado do ninho, vai dar para a gente ver tranquilamente eles pulando, vai ser mágico, pessoal, vai ser top, estou contando em segundo. E nesse meio período, olha quem veio para o ninho também, a Ateninha saiu de lá do lago, veio e está ali, olha, ajeitando tudo, meu Deus, será que vai ser as duas no mesmo dia? Ai, meu coração, viu? Segura, pião, é muita emoção para um coraçãozó, mas teremos que aguardar mais um pouquinho, né, pessoal? Olha lá, de novo, era no ninho, vamos voltar aqui agora, para a gente ver se é isso mesmo, olha lá, Atena no ninho, as duas estão lá. Bom, essas são as atualizações do Cisne Branco, aparentemente nada normal até aqui, isso é o que vem acontecendo todos os dias, mas nesse exato momento, olha, eu estou falando com vocês e olhando para ela e ela está lá no ninho, deitada. Vamos partir daqui para o Aves Ecriar e ver, pessoal, se temos ali um ovo. Se não tiver ovo ali, a gente vai fazer um tour por todo o Aves Ecriar, recolhendo todos os ovos e já vamos colocar para chocar hoje. Ovo de coxamo, ovo de fazão, enfim, bora lá. Alguns minutinhos depois e eu já cheguei aqui no Aves Ecriar, pessoal. Olha só, agora não é mais imagem da câmera. Bom, é a câmera, mas não a nossa câmera ali, ó, que flagra tudo para nós, a nossa câmera de gravação. Vamos entrando aqui para a gente ver se dá para ver alguma novidade. Bom, a princípio eu nem vou chegar lá perto porque os dois estão ali, ó. Eita, ó. A era até meia brava. Olha o Mustang como que ele está. Não, é o Zeus. Bom, vamos deixar eles ali quietinhos? Nem vamos ali agora, pessoal. A princípio vamos entrando aqui para a gente ver como que estão as coisas por aqui e também já para ver se tem ovos a serem coletados. Olha só como que ele está ficando lindão. Olha o tanto de pena nova ali. Eita, que lindo esse menino. É capaz desse cisne aqui passar na frente dos brancos, viu, pessoal? Já pensou? Olha só. Caboclinho, está de boa. Os pequenininhos estão de boa. Aquele que nós tiramos o negocinho do pé, está bem tranquilinho, tá, pessoal? Tem um ali escondidinho lá atrás, vocês estão vendo? Por aqui está tudo certinho. Agora, o que que nós precisamos fazer? Entrar aqui para ver se a nossa fêmea de fazão botou para a gente já começar a coletar os nossos ovos. Ó, o prateado está ali. Eu queria ver quantos ovos de marreco mandarim ou de marreco carolina tem naquele ninho, mas como ela está chocando, a gente não vai conseguir ver agora. Olha só. O guardião um e o guardião dois. Essa daqui, ela tem dois guardiões. Agora. Eita, eita, eita. Errou, meuzão. Para com isso, rapaz. Olha só. Vamos pegar esse ovinho. Pronto, pessoal. Pegamos aqui um ovinho. Olha só. Está fresquinho. Ela botou agora há pouco. Deixa eu tirar esse barrinho dele aqui, para deixar ele bem no esquema. Bom, de qualquer forma, eu vou higienizar antes de colocar na chocadeira. E assim, hoje nós iremos colocar para chocar tanto ovo de coxano quanto os ovos desse carinha aqui. Existe uma diferença de dias para o nascimento de galinha. É o comum que a gente está acostumado a vivenciar. São 21 dias. Faz um prateado, gira ali em torno de 25 dias. Então, são alguns dias a mais de emoção. Vamos, ó. O Zeus está indo para o lago. Olha ele descendo, olha ele descendo. Vamos ver ele se jogando. Olha lá. Quer ver ele se joga de peito, ó. Olha lá. Massa demais, né? Já está ali. Todo bravão. O que eu percebo, pessoal? O Zeus, ele é bravo, mas não tão bravo quanto o Mustang. Ele é mais companheiro. Vocês viram só? A Hera está no ninho, ele vai para o ninho junto com ela. O Mustang, ele vai para o ninho também, mas não tanto quanto o Zeus. Em contrapartida, ele é mais bravo, é mais temperamental. Bom, pegamos o nosso primeiro ovo, vamos continuar a nossa coleta, vamos lá para o viveiro dos colchões, vamos ver se tem mais alguma coisa e a gente já bota tudo no forno. E aí, seu bravão? Eu falei que você era bravo, mas não tão bravo. Agora você está muito bravo? Olha o carúnculo dele. Parece que o bico está mais laranja. Enfim, está lindo demais. Vocês dois poderiam vir com novidade também, né? Olha, pessoal, a gente anda mais um pouquinho aqui, ó. Olha que flagrante, Lucinha. Vocês estão vendo? A marrequinha e o marrequinha. Opa, deu uma tropeçada ali. Ela saiu do ninho, mas ela segue chocando firme e forte. Olha o Machinha ali de boa. Por aqui está tudo certinho. E aí, tiazinho? Já tem nenenzinho no seu ninho? Logo, logo a gente vai atualizar o ninho deles. Olha lá, pessoal. A turzinha... Ah, vamos aproveitar que nós estamos aqui. Deixa eu colocar esse ovinho aqui. E vamos ver o ninho da Sandra. Na última atualização, tinha quatro ovos. Olha só. A oveira dela não está mais baixa. Ah, está sim. Vai botar mais outra ali, pessoal. Vamos ver o que tem aqui dentro do ninho. Vai para lá, amor. Vamos ver esse ninho aqui. Aí, ó. Cinco ovos. Maravilha. Ai, meu Deus do céu. Tinha até de aranha ali e enroscou no meu cabelo. Nossa, vai precisar ter uma aranha no ninho. Já pensou, Riki? Que pesadelo para a gente. Eita, passou uma pomba. Vocês viram o cisne ali atrás? Estava vindo do ninho. Eles estão vocalizando bastante, principalmente no entardecer da noite. Eles estão trocando bastante vocalização, pessoal. E é capaz de vir novidade, viu? Vamos ver como está ali e lá. Olha aí. Está muito bravo esse menino. Você vem para cá, ovinho. E vamos seguir o trecho. Oi, Mary, sua goida. O que foi? Que susto! Que susto! Eu olhei para ela e ela estava meio estranha. Você estava fazendo gracinha só? Dança, 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 Mary. Cadê a dancinha? Não vai dançar, não? Não precisa saber de dançar, não. Olha as calopsitas de boa ali. Todo mundo tranquilinho. E vocês dois? Não vai ter novidade para nós, não? Bem que podia ter, né? Vamos abrindo aqui, ó. Olha o nosso patão. Certeza que a Nina está ovulando e botando por aí, viu, pessoal? Daqui a pouco a gente encontra ela choca. Vamos ver se tem ovos aqui. Ih, meu Deus do céu. Nada aqui. Vamos lá, piratinha. Você não falha, hein? Nada aqui. E o Ninho ali? Um, dois, três, quatro, cinco. Ih, pessoal, estagnou, hein? Dois dias ali seguidos, sem ovos. Eu acho que eu vou coletar aqueles ovos ali e colocar na chocadeira para não perder tempo. Ó, ó, ó. Fazendo a roda aqui para as fêmeas. Essas aqui não demoram a botar. Vamos ver o Everest. Poxa, Everest, nem um ovinho no ninho lá em cima. Nada. E por... Ih, gente. Olha só. Está caindo pena a cada dia mais. Está caindo bastante pena. Bom, pessoal. Olha o pescoço. Ó, ó. Ah, mano. Olha. Olha que ganadinho. Ó, rapaz, eu te vi nascer para você ficar assim comigo. Massa demais, né? Bom, olha aqui, ó. Está vendo a alveira dela? Está muito, muito baixa. Vamos lá, pessoal. Eu ia deixar essas galinhas botar, mas eu estou preocupado por dois motivos. Está bem quente, muito quente. E eu estou com medo disso daqui esquentar os ovos. Por exemplo, na parte da manhã, começar o processo de desenvolvimento embrionário e à noite fazer frio ele parar. Ou seja, em resumo, perder esses ovos aqui. E por outro lado, a gente viu que ela parou de botar. Vamos ver se foi isso mesmo. Cadê? Vamos abrir aqui, ó. Para a gente ver se ela realmente parou. Ó, tem só cinco ovos. Vamos pegar aqui esses ovinhos. Ó, eles estão até quentinhos, viu, pessoal? Perigoso, perigoso isso daqui. Vamos colocar todos para chocar, então. Ó, deixa eu colocar eles em um local seguro aqui. O que eu vou fazer? Vou fazer uma bolsinha de canguru aqui, ó. Bom, aqui só tem ovos do piratinho. Então é tranquilo, ó. Pegar mais um pouco. Cadê? Ai, falta quantos? Falta mais dois. Nossa, pessoal. Tá bem quente. Perigoso isso aqui, hein. Vamos até marcar esses ovos aqui para ver se não vai dar ruim. Eu acho que tem chance de dar ruim isso aqui. Puts, grilo. Tá vendo como a gente tem que avaliar todo o cenário? Temos que pensar em uma proteção para esses níveis. Mas calma. Isso daqui eu que peguei os ovos e estou subentendendo isso daqui. Vamos colocar eles para chocar. Vamos marcar todos certinho esses cinco aqui para a gente ver se vai gorar ou não. Se gorar, a gente já tem que pensar em um plano B. Aqui em cima. Então é isso. Vamos fazer a contabilidade do que nós temos de ovos. Pronto. Aqui está todos os ovos que nós iremos colocar para chocar. Eu separei, pessoal, eles em níveis de criticidade. Como, por exemplo, as marcações CO-P, é os ovos de coxamo piratinha que não estão em risco porque não teve aquecimento do ninho. Então são esses aqui. Aqui, esses cincos aqui, eu coloquei como CO-PR, coxamo, piratinha e R de risco. Beleza? Além disso, nós temos um CO-E, que é coxamo Everest. Temos, olha só, CO-R, dois ovos, que é coxamo rocha. E temos um total de um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete ovos de faisão prateado. Totalizando, assim, muitos ovos. Eu esqueci. Calma aí, ó. 22. É isso aí, pessoal. Temos 22 ovos aqui que nós iremos colocar para chocar. 21 dias, se Deus quiser, teremos 100% de nascimento de coxamos. E mais alguns dias depois, teremos aqui os nascimentos dos faisões prateados. E antes disso daqui, nós já tínhamos colocado ovos de coxamo. Então, antes desse momento, nós iremos celebrar outros nascimentos, tá bom? Vamos lá colocar isso aqui para chocar agora. Pronto. Já está tudo aqui para chocar. E olha que legal, pessoal. Seguindo nosso cronograma de nascimento, olha só. Tem pintinho bicano aqui. A próxima leva a nascer, tem mais coxamo do piratinha, tá bom? E tem também, olha só, cadê a marcação? O N de Nagasaki. Nós já fizemos ovoscopia e sabemos que estão em pleno desenvolvimento. Então, ó, daqui para frente, os que estão na frente nascem primeiro e os que estão no fundo nascem depois. Vamos deixar aqui certinho e agora vamos ali contar para o Nagasaki. Cadê ele? Cadê esse mocinho? Ele estava andando por aqui nesse exato momento, pessoal. Está batendo perna por aí. Olha lá, todo mundo se preparando para dormir. Eu acho o máximo isso daqui. Todo dia de tarde eles se empuleram aqui, ó. Mesmo tendo o puleiro lá em cima, é aqui que eles gostam de dormir. Dá para fazer um quadro, não dá? Olha que bonitinho que ia ficar. Voou uma. Olha lá. A outra é rapidinho. Já pegou o lugar dela. Agora, pessoal, vamos descer por aqui, atualizando tudo, ver se a nossa gança ainda está chocando, está de boa, para a gente acompanhar se está sendo uma incubação normal, regular. Eu estou vendo que ela tem visitantes ali na baia dela. Eita, gente, olha aqui, ó. Olha a próxima a botar aqui, ó. Estou achando ainda que ela vai botar antes dos cisnes brancos, viu? Vamos acompanhar. Olha só. Temos visitantes aqui dentro. Será que eles vão voar? Vamos ver. Vou tentar enfraquecer e sujar meu pé. Eu vim sem voar. Sai para lá, não vem me pegar, não, moço. Vamos ver. Vai dar certo aqui. Ai, misericórdia. Agora daqui, tem que jogar mais terra aqui de novo. Daqui, pula para cá. Ufa, chegamos. Olha lá, fora ali para o laguinho. Vamos ver se tem novidades aqui. Oi, mocinha. E aí, você está chocando? É isso mesmo, hein? Aí, pessoal, temos oficialmente uma gança africana que choca. Aí, ó. Todos os ovos estão aqui intactos. Não estou sentindo mau cheiro nenhum. Deixa eu ver se estão todos aqui mesmo, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze ovinhos. Deixa eu ver. Estão todos bem quentinhos. É isso aí, mocinha. Siga firme e forte no propósito que daqui a pouco vai ter um monte de gancinhos. E se Deus quiser, vamos ter a nossa primeira queminha na cor banco, porque isso aqui é o nosso projeto banco. Agora, desse lado aqui, hein? Olha a braveza. Eita, como é bravo. Olha o ninho, ó. Nenhuma novidade. Eles são novos ainda. Esses gancos aqui demoram uns três aninhos para começar a nidificar. Mas já fica bravo bem antes, ó. Ó, 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 olha esse biquinho. Sai aqui de uma baia. Olha quem está aqui, bem pertinho. Vamos fazer um cafunézinho nela. E aí, Lê? Tudo bem? Opa, gente. Não é Letícia, não. Caracas, quase que eu levei uma beliscada de graça aqui. Eu já ia com tudo, pôr a mãozona no Raul. A Lê está chegando aqui agora. Opa, desculpa, viu, Raul? Eu só me equivoquei. Deixa eu fechar aqui, ó. Pronto. Melhor, né? Assim dá para a gente ver a nossa Lezinha de perto. Ó o ninho, ó, pessoal. Tá mexendo. Aqui nós mudamos a estratégia dessa temporada, né? Vamos ver se vai dar certo deles nidificarem. Geralmente era ali naquele espaço. Jogamos uma palhinha ali e estamos acompanhando. Geralmente eles botam lá para dezembro. Mas até agora eles estão ninhando. Isso é um ponto positivo, ó. Nossa, eles voando. Ó, eu vi que uma saiu do lagão. Olha lá, Riosinho. Pezinho para o alto. Literalmente, pezinho para o alto. Ó, gente, a marrequinha ali saiu do ninho também. Vontade de ir lá dar uma olhadinha. Mas é impossível entrar aqui. Olha só, vai estressar muito esse bicho. Desse lado aqui, vamos ver. Ó, ela continua lá no ninho. Os índicos nadando. E vocês, vamos lá para o ninho? Vamos? Olha lá. Eu acho que ela vai ir em direção ao ninho dela, pessoal. Os africanos aqui, provavelmente, vai fazer outra postura. Né, meu babão? Eita, como é barbeludo. Eita, barbelão. Eu te amo, cara. Eu te invito porque eu te amo. Você sabe disso, né? Agora, pessoal. Antes de eu dar tchau para vocês. Fechou? É muito bom o cheiro. Aí tem uma abelha lá e eu passo assim, ó. Ela entra no meu nariz. Já pensou? Mas olha que lindo. Um espetáculo, né? Bom, vamos dar uma olhadinha ali na hora. Vai lá. Preparar. Apontar. Decolar. Ó, ó. Ixi, quer ver? Esse daqui não vai ficar para trás, ó. Ele não fica de jeito nenhum. Ou aquela vai voltar para cá ou ele vai para lá. Vamos ver o que vai acontecer. Ih, não aconteceu. Foi nada. Será que eles decolam da água assim? Engraçado que nem ela chamou ele. Ih, está mais apaixonada não, hein? Ó, fez um barulhinho ali. Ó, está chamando, está chamando. Essa é a fêmea, pessoal. A vocalização da fêmea. E ele não veio. Massa demais, né? A vocalização. Ah, daqui a pouco ele volta. Ó, o nosso pé de uva. Está cheio de brotinho. Daqui a pouco vai estar lindo. Cheio de uvinha pendurada. E ali, pessoal? Ela continua firme e forte no ninho. E claro que nós não vamos lá atrapalhar. Vamos ficar aqui no suspense. Será? Será que amanhã é o dia? Se for, com certeza eu vou voltar aqui e compartilhar com vocês. Olha ele voltando. Mas esse foi o vlog de hoje, pessoal. Olha quem chegou aqui no finalzinho do vlog. E aí, Melzinha? Veio só para se despedir? Bom, chocamos vários ovos. Na verdade, colocamos para chocar. Agora, cada dia é uma eternidade. Vamos aguardando, pessoal? Para, se Deus quiser, daqui a pouco contemplar uma baita linhada de pintinhos. E pela primeira vez de fazão, pratear a nossa criação. Clica aí no joinha para fortalecer. Beijo no coração. Um abraço apertado. E sério, a noite aqui vai ser longa. Por dois motivos. Para ver se tem novidade ali. E também para ver se teremos novos pintinhos. Beijo. Tchau. Tchau.